Olha só como eu tô na favela, enrola o cabo e acelera Dessa nova teneira, raspa a placa dela Na garupa eu quero aquela, a mais bela gatinha cinderela Eu já tô louco por ela, brota aqui na favela Essa é a hora de fumar um skunk, chamo os parça a meter fogo na brante Que assim nós vai adiante, 4M perseverante É mais um que a favela venceu, nessa caminhada eu fui mais eu Olha o que aconteceu, os menores enriqueceu Eu não ligo pro que vão falar, quanto mais fala eu vou cantar Para toda a minha quebrada, muita fé pra molecada Pra quem falou que eu ia desistir, Deus me deu força pra chegar até aqui Fiz minha família feliz, foi com fé que eu venci Agora eu não quero saber de nada, quero minha nave blindada Sem placa, roleta na madrugada Roleta na madrugada Agora eu não quero saber de nada, quero minha nave blindada Sem placa, roleta na madrugada Roleta na madrugada Olha só como eu tô na favela Enrola o cabo e acelera Dessa nova teneira Raspa a placa dela Na garupa eu quero aquela A mais bela gatinha cinderela Eu já tô louco por ela Brota aqui na favela Essa é a hora de fumar um skunk Chamo os parça a meter fogo na brante Que assim nós vai adiante 4M perseverante É mais um que a favela venceu Nessa caminhada eu fui mais eu Olha o que aconteceu Os menores enriqueceu Eu não ligo pro que vão falar Quanto mais fala eu vou cantar Para toda a minha quebrada Muita fé pra molecada Pra quem falou que eu ia desistir Deus me deu força pra chegar até aqui Fiz minha família feliz Foi com fé que eu venci Agora eu não quero saber de nada Quero minha nave blindada sem placa Roleta na madrugada Roleta na madrugada Agora eu não quero saber de nada Quero minha nave blindada sem placa Roleta na madrugada Roleta na madrugada Ei, David L.I.P. O mais brabo de SP Roleta na madrugada Roleta na madrugada Roleta na madrugada Roleta na madrugada E o mais brabo de SP E o mais brabo de SP S30 Roleta na madrugada Obrigado.